Já imaginou ter além de super velocidades de internet, mais de 110 canais de TV, filmes e séries, diversos aplicativos tudo incluso no seu plano? Ter tudo isso com a RC Fibra, 400 Mega, com TV, filmes e séries, mais um aplicativo básico, 600 Mega, com TV, filmes e séries, mais dois aplicativos básico e 800 Mega, com TV, filmes e séries, três aplicativos básico, mais um aplicativo Premium. São diversas opções para toda a família. Aproveite e assine já. RC Fibra. Aproveite e assine já.